Olá, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês como reciclar uma lata de leite em pó para o Natal. Olha como ficou bonita essa lata. Vocês querem aprender? Vamos lá? Olha, você vai pegar a lata, vai passar o primer. Eu já tenho vídeo também ensinando como passar o primer na lata. Eu sempre uso essa esponjinha para estar batendo o primer. Eu uso este primer para metais, pet e vidro. Eu usei este primer. Aí você espera ele secar ou acelera com o secador. Eu prefiro não acelerar, mas se for o caso de muita urgência, acelera. Aqui eu já tenho a lata. Eu usei essa tinta aqui. Ela é azul seco. Essa tinta é tinta PVA, não é acrílica. Aí você dá uma demão de tinta, passa o rolinho, usa o pincel, passa o rolinho, acelera, seca com o secador, depois vem da segunda demão. Aí você vai ver quantas demãos você vai ser preciso usar para cobrir o fundo do primer. Então agora aqui eu vou fazer uma chuvinha americana. Então eu coloco a tinta branca, coloco um pouquinho só de água para umedecer. Faça um teste antes aqui para ver como que está. E venho na lata. Para, 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 para. Você não se inscreveu no meu canal? Então se inscreva aqui no meu canal e ativa o sininho. Isso aqui seca rapidinho. Eu vou secar, mas é bem rápido. Agora o que nós vamos fazer aqui? Eu recortei uns papéis de Natal para decupagem. Então nós vamos ver onde vai ser o centro da lata. Eu sempre faço por aqui, ó. Tem essa marquinha da lata por dentro. Eu sempre coloco aqui, ó. Tá? Então agora nós vamos fazer a decupagem. Eu estou usando essa cola, a multicolagem. Aqui eu já vou passar direto no papel. Eu vou mostrar aqui na bancada que eu acho que aqui vai mostrar melhor. Então se você vem com a cola gel, tá? E vai passar em todo o papel. Então eu vou colocar aqui, ó. Vem com um plastiquinho. Aqui em cima. Um paninho e vai do centro para fora. E aí, tira o papel. Observa se está bem coladinho, tá? E aí, tira o papel. Agora, eu vou pegar o pincel. Então você vai carimbar na lata. Sujou? Olha como que ela ficou. Se quiser colocar menos bolinha, coloca. Vou dar uma secadinha rapidinho, porque essa também seca rápido. Pronto. Agora ela está sequinha. Agora é passar o verniz. Então você pode estar usando o verniz spray, verniz geral. Posso estar usando a base de água? Também pode. Esse aqui eu uso muito. Esse aqui, ó. O geral. Na tampa também eu coloquei, ó. Tá? A tampa você faz a mesma coisa, dá o passo primer, tá? Aí cola a decupagem. Aqui eu coloquei um lacinho vermelho, uma fitinha. Tá? Passei a fita, fiz um lacinho. Coloquei uma pedrinha. Pode estar usando esse também. Aí você escolhe. Aqui eu coloquei uma pedrinha branca. E para passar a fita, essa fitinha vermelha, eu usei essa cola aqui, ó. A cola universal, tá? Porque ela não mancha. Então eu usei em volta aqui a cola universal. Fica uma lata bonita para você presentear. Dá para pôr um biscoito, alguma coisa aqui dentro. Não sei. Até mesmo um panetone, né? Pequeno. E ficou assim, ó. Essa aqui já está com verniz. Já passei o verniz geral. Essa aqui toda acabada, ó. E tá aí as latinhas. Eu achei muito bonita. Gostei muito dessa cor. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, se inscreva no canal. Enche de like. Me siga no Instagram, no Facebook. E deixe seus comentários que eu vou responder a todos. Inscreva e ativa o sininho. Ai, eu fiz like. O sininho é onde? Se gostou, se inscreva no canal. Se não gostou, se inscreva. Que com certeza no próximo você vai gostar. Não? Não? Não, não, né? Você quer mostrar, não quer? É melancia. Olá, você está sabendo da novidade? Ah, não? Então eu vou te contar. Eu lancei um curso online para iniciante no artesanato. Eu vou deixar o link aqui para você saber mais. Te espero, hein?